Cantamos juntos tantas vezes O aniversário deste nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os fotos deste teu amor Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Fomos amantes uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os fotos deste teu amor Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Que saudade de você Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida Parabéns, parabéns querida